Psicologia do desenvolvimento, que é mais uma área da psicologia, beleza? A psicologia do desenvolvimento, tá? A gente vai ver então sobre o desenvolvimento do ser humano. O ser humano ele se desenvolve e ele vai se desenvolver em vários aspectos e na verdade em todos os aspectos, né? Se desenvolver de nível diferente. Mas quando nós falamos de psicologia do desenvolvimento, a gente está falando de uma psicologia que preza e prioriza o estudo em cima do desenvolvimento do ser humano. E o que o ser humano vai desenvolver? O que ele precisa se desenvolver? Porque ele se desenvolve em vários aspectos, certo? Ele vai se desenvolver no aspecto físico-motor, tá certo? No aspecto intelectual, no aspecto afetivo-emocional e no aspecto social, certo? Esses são os aspectos de desenvolvimento do ser humano. Quero pontuar uma coisa muito importante. Eu estou falando todas essas questões em cima do ponto de vista da teoria do Piaget, que é um dos mais importantes do nosso tempo, tá certo? Então beleza. Então esses são aspectos que o ser humano vai se desenvolver, tá? Eles vão se desenvolvendo conforme o ser humano vai passando pelas suas fases até chegar na fase adulta. O que acontece é que a ideia é nós vamos passar por esse processo, certo? Nós vamos passar por esse processo de desenvolvimento, nós vamos desenvolver esses aspectos para que? Para que na idade adulta esses aspectos cheguem em uma maturidade, tá certo? Em uma estabilidade. E essa é a parte importante, tá? Porque todos esses aspectos tendem a amadurecer e se estabilizar, tá certo? Bom, outras coisas interessantes, é interessante de você saber, é que não existe só essa teoria do desenvolvimento do ser humano, tá? Existem várias teorias do desenvolvimento humano. De ambos, de vários locais, de vários tempos diferentes, de vários teóricos com várias formas de pensar diferente, né? Existem teorias do desenvolvimento humano dentro da religião. Existem teorias do desenvolvimento humano dentro da sociologia, dentro da psicologia, da filosofia. Existem todas as áreas e todas as culturas tendem a ter a sua visão sobre como funciona o desenvolvimento humano, certo? E a psicologia também tem a sua teoria, embasada num processo científico, certo? Embasada em pesquisa científica, tá? Então, existem várias e a que a gente vai se ater aqui é o posicionamento, vamos dizer assim, mais importante para a psicologia do desenvolvimento, que é a do Jim Piaget, Jean Piaget, Jean Piaget, do jeito que você quiser falar. Ah, o Piaget aí, ele era um psicólogo e biólogo, tá certo? Ele viveu ali entre 1896 e ele faleceu há pouco tempo atrás, que mais ou menos... Mais ou menos não, ele faleceu em 1980. Então, ele faleceu no comecinho dos anos 80 ali, certo? Quer dizer, ele é bem atual dos nossos tempos, tá certo? Agora, por que que é importante a gente estudar o Piaget? E por que que ele é importante dentro da psicologia, tá? Dentro da psicologia ele é muito importante, primeiro, porque ele tinha, no seu processo de construção teórico, prático, ele tinha um rigor científico muito grande. Então, ele era um cara que estava preocupado com, sabe, a integridade da sua pesquisa científica. Então, quando eu for falar para você assim, olha, essa teoria do Piaget fala isso, isso e isso, eu estou falando de uma coisa que foi testada exaustivamente, tá? Para ele conseguir construir a teoria dele. Então, não é uma coisa solta ou jogada, tá? Não é qualquer teoria, não é qualquer pesquisa científica. São anos de estudo, anos de testes, muitos testes em cima do método científico, para que ele conseguisse concretizar, de fato, ali, aquele método, tá certo? Bom, outra coisa interessante aí, né, é que a teoria do Piaget, ela tem implicações e aplicações muito práticas, tá? Não fica só na teoria, não é só um resultado de uma pesquisa, mas são aplicações práticas e implicações também práticas. Quer dizer, ele observa o mundo, faz a sua pesquisa, dentro daquilo que ele consegue alcançar, ele consegue resultados aplicando método científico, e tudo isso que ele vai construir, galera, é o seguinte, são observações do mundo e interações com o mundo. Ele não ficou sentado no gabinete dele fazendo teoria, entendeu? Ele observou o mundo, foi fazer pesquisa de campo e usou o método científico da melhor forma possível. Para você saber mais sobre o método científico, o vídeo 18 é muito bom, porque eu dou um exemplo do método científico. Eu faço uma espécie de experimento com o método científico lá, vídeo 18, procura aí que você vai curtir, tá certo? Vídeo 18 de psicologia, tá? E outra coisa importante que fez ele ser tão importante para a psicologia, principalmente a psicologia do desenvolvimento, essa área específica, foi a sua proposta e a sua dinâmica dentro da psicologia da educação, do campo da educação, né? Ele tinha muito o viés de trabalhar a ideia de educação. Então, ele também, ele, nessa parte a gente já pode pontuar que ele é muito importante e muito usado também pelos pedagogos. Esse posicionamento dele, se utilizando da psicologia do desenvolvimento e direcionando ela para a educação, fez com que ele fosse também uma pessoa muito importante, Ponto importante para a gente já começar a pensar na teoria do Piaget, tá certo? Essa linha que ele está falando sobre a psicologia do desenvolvimento, ela vai responder algumas coisas que são importantíssimas, que é como e o porquê, tá certo? Ela vai lidar com uma questão importante que é o seguinte, o indivíduo se comporta como o que determina ele e em qual situação acontece tudo isso que a gente faz, né? Então, por que que a gente faz? Como que a gente faz? A situação que nós estamos atualmente influencia como? Como a nossa idade influencia nós agirmos dessa forma? E o porquê que nós podemos agir dessa forma nesse momento e em momentos diferentes nós não conseguimos agir assim? Quer dizer, todo esse desenvolvimento como e o porquê da ação humana, do desenvolvimento humano, da reação e ação humana, a teoria do Piaget se propõe a responder essas pontuações. E ele vai trabalhar, então, com essa questão da divisão sobre os momentos de desenvolvimento do corpo humano, tá? E aí a gente chega, então, numa pontuação importante, que é o seguinte, a gente vai trabalhar a teoria do desenvolvimento humano do Piaget e a gente vai trabalhar nos períodos que ele categoriza, tá certo? Bom, esses períodos são períodos... Como é que eles são divididos? Primeiro, eles são divididos em quatro períodos do desenvolvimento humano. Então, o ser humano para Piaget, ele vai passar por quatro momentos na vida dele, que são os momentos importantes do desenvolvimento humano, tá certo? Eles envolvem todos aqueles aspectos que eu li antes. Então, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai passar por quatro grandes períodos. Quatro. Como é que a gente determina? Como é que ele determinou? Como é que ele qualificou, né? Ele qualificou assim. Esse período aparece um determinado pensamento, uma determinada ação que o ser humano faz e ela se destaca nesse período. Quando começa o outro período, ele vai fazer... Vai se destacar outra coisa, outro pensamento, outra ação, tá? Então, existem quatro grandes momentos. Então, isso vai acontecer de forma global, global. O ser humano em si, de forma geral, vai se comportar e vai passar por esses momentos, independente da sua cultura, independente do seu processo de vida, ele vai passar por esses momentos de uma forma ou de outra, tá? A tendência é que ele passe. Então, quais são esses momentos, tá? Tem uns quatro momentos aqui. Vai anotando aí. O primeiro período, são períodos, tá? O primeiro é o sensório motor. Esse período, ele vai acontecer do zero aos dois anos, tá certo? Qual é o segundo período? O segundo período é o pré-operatório, tá certo? Que vai dos dois anos até os sete anos, certo? Terceiro período, terceiro período é... São as operações concretas, tá? As operações concretas, elas vão começar no sétimo ano e elas vão acabar entre onze e doze anos, tá certo? Qual é o quarto período? O quarto período de desenvolvimento humano é as operações formais. Estamos no quarto período. O quarto período de desenvolvimento humano, como eu disse, são as operações formais e é o seguinte, que vai dos onze e doze mais ou menos em diante para o resto da vida, tá certo? Bom, pontuações importantes. Você viu que ele dividiu por idade. Uma coisa que ele pontua que é muito importante, essas não são idades exatas, tá? É mais ou menos nesse período. Pode ser que o sócio-motor ali, ou o sensório-motor, que vai terminar mais ou menos nos dois anos, tá certo? Então, pode ser que a criança, ela estenda um pouquinho esse período para dominar essa questão do sensório-motor, ou então ela acaba um pouquinho antes dos dois anos. Isso, essas mudanças, essas variações, elas podem variar um pouco, tá? Ele deixa isso bem claro. E outra coisa importante é que essa variação, ela varia por causa da cultura, por causa da educação, por causa da questão biológica da criança, né? Então, às vezes, a pessoa está lá no período, no terceiro período, das operações concretas, de construção ideológica, pararam, pararam, só que a cultura dela vai influenciar muito sobre como é que vai ser esse período, quanto tempo esse período vai levar. Com todas essas variações, a média é essa que o Piaget coloca, tá certo? São esses quatro períodos dentro dessas faixas de idade. Como é que são divididas essas quatro fases? De forma geral, geral, o que define essas fases? O Piaget olha e ele fala para a gente o seguinte, que o que vai definir essa fase, certo, é o que de melhor o indivíduo consegue fazer e produzir nessa fase, tá? Então, nós começamos a crescer, por exemplo, uma criança vai se desenvolvendo, e tem um determinado momento do período dela, por exemplo, um bebê, que quando ele chega ali no primeiro ano, fez um aninho, ele começa a desenvolver a questão do senso motor, né? Ele começa a aprender a pegar as coisas, a pegar o copo, a comer, né? E ele vai aprendendo e ele começa a dominar muito bem isso. É o momento onde ele está aprendendo algo que no período anterior ele não aprendeu, ele está aprendendo agora, e nesse momento ele está dominando e é algo que se ressalta, é algo extremamente visível. Você percebe que é algo que está evoluindo muito ali, né? Pode ser que ele já saiba andar, mas ele já está andando, ele anda e corre. Agora tem algo que é uma coisa muito mais perceptiva, que é a habilidade que ele vai tendo de pegar as coisas, segurar um lápis, um giz de cera, segurar com a ponta dos dedos, né? Bater palma, dançar, mexer os dedinhos, contar assim, então quer dizer, esse domínio sensório de sensibilidade motora, de senso motor dele, nesse período está se destacando. Isso vai acontecer nos quatro períodos. Vai acontecer alguma coisa que vai se destacar, que é o que então? É essa coisa que o indivíduo faz de melhor nesse período. Então cada período tem uma grande coisa que o indivíduo desenvolve e é assim que o PAG usa, essa ideia que o PAG usa para dividir esses momentos de forma mais geral. Certo? Bom, vamos lá. Já disse que o início e o término, ele varia, né? Ele vai variar aí por causa do seu biológico, da sua educação, por causa do seu sistema social. E isso vai determinar mais ou menos ali, não muda muito, tá? Mas vai determinar mais ou menos a extensão disso e o quanto que isso vai, a força que isso vai ser, né? Então, por exemplo, uma criança que está em um período sensório-motor ali de desenvolver o sistema motor, de pegar as coisas, de entender, de se tocar, de andar, de se equilibrar e tudo mais, se ela for restrita a fazer essas atividades, com certeza esse período tende a se estender. Ela vai demorar mais para dominar isso e para desenvolver, tá certo? Então por isso que o sistema social, a cultura e a questão biológica vai influenciar nesse período de tempo, tá? Mas lembrando, de forma geral, são essas quatro divisões. Bom, acho que é isso, galera. Deixa o seu curtir e compartilha o vídeo porque o canal está crescendo. Preciso da ajuda de vocês. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Pode deixar perguntas aí. Se você gostou do conteúdo, deixa nos comentários também se ajudou, se foi bacana. E tamo junto e até mais, gente. É isso aí. Abraço e bom descanso e até mais.